Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima levando pra você informação, orientação, mas especialmente o amor de Jesus é assim que a gente quer chegar até você, tocando seu coração e que você tenha certeza que o que fazemos aqui tem o objetivo de abençoar a sua vida e é por isso que a gente fica muito feliz quando você manda as suas mensagens dizendo que tem sido abençoado pelo Cabeça Pra Cima, pela nossa programação porque isso significa que a gente está cumprindo a nossa missão muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua companhia obrigada a você também querido semeador você sabe que eu não posso passar um dia sem agradecer a você que tem tido a visão de semear no reino de Deus de nos ajudar como missionário, levando as boas novas de Cristo a toda criatura porque é isso que você faz quando você semeia aqui você se torna um missionário junto com a Rede Boas Novas uma grande missionária através dos satélites, através do rádio, da televisão muitíssimo obrigada a você e que a nossa oração é que Deus possa estar mantendo acesa essa chama no seu coração essa vontade permanente de continuar divulgando a palavra de Deus você faz toda a diferença que Deus te abençoe e te guarde como guarde e abençoe a todos vocês que nos acompanham através do Cabeça Pra Cima pois é, a gente vai conversar sobre um tema hoje bem bacaninha um tema gostoso e que eu acho que ele é extremamente relevante porque na verdade quando se decide ter um animal ou melhor, ter um animal é sempre uma tomada de decisão implica em decisão eu só tenho um animal se a gente decidir ter esse animal mas é uma decisão que implica em responsabilidade porque ter um bichinho de estimação requer atenção e requer também cuidados e gente, quando chega o verão esses cuidados, eles precisam ser redobrados porque os nossos bichinhos eles também sofrem e sentem a diferença do aquecimento, da mudança climática da estação mas não só para o verão você sabe quais são os cuidados indispensáveis que a gente precisa ter com os nossos bichinhos de estimação por mais que é sabendo hoje aqui no Cabeça Pra Cima é sobre isso que a gente vai conversar com você começamos com o nosso informativo e eu já já apresento os nossos especialistas que vão nos ajudar com as informações de hoje não são só os seres humanos que sofrem com o calor durante o verão os animais de estimação também precisam de cuidados para encarar as altas temperaturas de forma saudável e sem sufoco ao contrário das pessoas alguns bichos de estimação como cães e gatos não possuem glândulas sudoríparas responsáveis pela produção do suor e do equilíbrio da temperatura corporal você deve estar atento e observar qualquer alteração de comportamento no seu animal pois a infestação por parasitas por exemplo aumenta muito com as altas temperaturas por esse motivo alguns cuidados são fundamentais eles atacam podendo causar sérias irritações na pele do animal conforme a quantidade da infestação o seu animalzinho corre risco de morte pois é né ter um animal é sempre algo muito especial um animal dentro de casa ele alegra a nossa casa ele alegra a nossa família pode ser uma excelente companhia mas é muito ruim quando esse animal ele não é bem cuidado porque o animal sofre o animal sente o pouco caso o animal sente até eu acho que a indiferença da gente por isso a gente quer conversar com você sobre esse tema hoje cuidados com os animais para falar conosco para nos ajudar a entender tudo que a gente precisa fazer quando toma a decisão de ter um bichinho de estimação eu recebo aqui no estúdio o Nelson Bretas ele que é patologista homeopata e também professor universitário de medicina veterinária obrigado Celeste obrigado pelo convite é um prazer prazer nosso de ter você aqui sempre muito bom tá bom também conosco a Peca Marinho ela que é adestradora educadora de animais e também especialista em comportamento de cães opa obrigada por estar aqui com a gente obrigada também por estar aqui e poder orientar e salvar vários animais incompreendidos é isso aí animais incompreendidos tem que ter responsabilidade né para poder ter um sim tem que ter responsabilidade orientar para poder educar bem para prevenir todos os problemas perfeito olha e completa o nosso time de hoje a Samanta Jordão a Samanta que é protetora independente ela é voluntária dos projetos pelo próximo e o SOS Unhas e Garras muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente obrigada a vocês pelo convite é uma honra isso aí eu acho lindo esse nome pelo próximo porque ele tem uma conotação assim toda especial e diz muito daquilo que a gente vai estar conversando aqui hoje com vocês pois é gente vocês sabem que eu vi uma notícia que eu acho que é bacana a gente poder compartilhar aqui no início do que a gente está falando é que o Brasil ele tem mais cachorros de estimação do que crianças vocês viram essa pesquisa? sim capa da veja né mais cachorros de estimação do que crianças é uma pesquisa do IBGE e ela diz que 44% dos domicílios tem cães o que equivale a mais de 52 milhões de animais a contrapartida é que as crianças são 45 milhões eu já acho que talvez até um pouquinho mais do que 40 e poucos eu já chego até um pouco mais de 50 e poucos o que? ah não o percentual porque muitas das casas inclusive não tem só um cachorro as vezes tem um cachorro tem gato dois, três as vezes até dez então é uma alternativa assim não só a questão da efetividade é uma questão emocional também muitas pessoas assim que hoje em dia se bem que está revoltando a questão do casamento mais tardio as pessoas mais preocupadas com carreira mais preocupadas com questão econômica financeira e tal então muitos tem no animalzinho aquela questão da troca de afeto que assim até inicia antes de você ter uma família antes de ter uma criança então o animal seja um cão seja um gato é muito usado também como apoio emocional né e acho que vem também muito é um movimento que vem crescendo muito ultimamente até pela conscientização das pessoas essa coisa de querer adotar animais ao invés de comprar e os movimentos de feira de adoção e tudo então acho que as pessoas acabam estão acabando estimula sendo estimuladas a ter um companheiro né peludo de quatro patas e isso acaba aumentando e refletindo nos números né de a quantidade de animais que estão dentro das nossas casas hoje é bacana porque uma das coisas que eu queria entender mesmo era um pouco da visão de vocês é de porquê do porquê desse aumento do número de animais né se isso viria por exemplo você já deu aí um caminho né a questão da preocupação com a adoção com o cuidado com os animais os animais que ficam abandonados essa é uma linha bacana né mas tem uma outra linha de pessoas que elas escolhem ao invés de ter filho prefere ser um cachorro prefere ter um gato prefere ter um bicho dentro de casa tem muitos clientes que vão na casa que o perfil é exatamente esse é substituem e assim é muito legal porque tem um animal como um ente né a gente estava até falando lá dentro que não é propriamente um filho mas é um membro da família assim é afetivo e aquilo faz parte do grupo agora o perigo que eu vejo aí já estou vendo do meu lado que eu trabalho o comportamento direto é o que o bicho está sofrendo com essa humanização onde ele está sendo colocado eu estava até falando com o Nelson lá dentro que assim a maior parte dos meus atendimentos não são propriamente para educar e sim para corrigir o que está criando esse problema do animal estar colocado como um humano que ele não é o animal supre mas não substitui e as pessoas às vezes realmente querem tratar o animal como se fosse um humano como se fosse realmente um filho e a gente põe o animal numa condição muito triste para ele porque ele começa a se ver todas as patologias até psicológicas que o animal tem não são próprios dele né de ansiedade e separação que já tem denominação de síndrome né síndrome de ansiedade e separação já está sendo um grande campo de pesquisa nos animais nos animais por quê? são os distúrbios de comportamento a grande maioria das vezes gerados até pela própria ação do ser humano por inexperiência por mal educação por desconhecimento às vezes nem maldade realmente é não, a partir do princípio que ninguém é obrigado a saber né mas aí você começa a orientar para ver se você contorna e aí o convívio fica harmonioso e até parabenizar a equipe pelo assunto que a gente espera até poder ajudar um pouco é semear semear é maravilhoso porque é difícil essa ideia nesse sentido a gente até conhece eu mesma conheço pessoas e a gente sabe certamente vocês conhecem também e até lidam de uma forma mais direta pessoas que elas tratam esses animais como não é só assim é uma questão da relação mas é até a fala é meu filho eu estava comentando ainda há pouco de uma pessoa que eu conheço que outro dia estava falando ah eu queria que vocês orassem pelo meu filhinho e tal e eu fiquei ué mas você tem filho não sabia que você tinha filho papá não tenho é meu cachorrinho ele vai fazer uma cirurgia papapá queria que vocês orassem por ele é certamente certamente nós oramos mas é estranho né um pouco dessa relação é quais as implicações disso mas essa transferência está sendo uma coisa cada vez mais comum realmente e a grande problemática pelo menos assim a problemática inicial a isso realmente cateca falou normalização do animal comportamental ele não é uma pessoa ele não é uma criança ele não é assim é porque é fácil você usar um animal como se fosse realmente um bibelô um bichinho de pelúcia e querer que ele que ele seja ou que ele faça aquilo que você quer não tem problema eu acho que não tem problema a sensação mesmo é uma coisa materna eu amo são meus filhotes meus filhos não tem problema você ter essa comparativa agora o trato desde que eu ponho milhões de roupinhas e faço ele ter uma humanização botar na mesa ele descaracteriza começa a apresentar problemas que ele mesmo não consegue conduzir e a gente precisa ter um respeito quando ele precisa de passeio gasto de energia brincar de bolinha cheirar os seus semelhantes porque a linguagem dele é outra eu falo respeito eu falo respeito a personalidade do animal ou seja as pessoas geralmente querem que o animal tenha a personalidade que ela quer que é que ele seja realmente um bibelô um brinquedinho eu não quero que ele cheire as pessoas quando cheiram na minha casa mas ele fala cheirando ele cumprimenta cheirando é inerente do animal ele cumprimenta cheirando ele pode falar do olho eu não quero que ele eu não respeitá-lo e aí eu quero que ele se comporte é complicado isso então é assim é muito legal essa coisa esse lugar que o animal está ocupando hoje em dia é maravilhoso as pessoas se comprometem é uma durabilidade são 14, 15 anos de convívio um pouco menos depende da raça mas o legal é você respeitar como eu sempre respeitar como cão que ele é como gato que ele é como e as implicações muitas vezes passa na questão do comportamento do animal às vezes poder se tornar agressivo ou redio ou triste ou medroso e passa até mesmo do emocional para o físico muitos animais a gente vê desenvolve problema de pele dermatite por uma medura por questões psicológicas isso a gente vê com crianças também é verdade crianças que a gente fala assim desenvolver uma asma uma bronquite ou algum outro problema por questão psicológica de muitas emoções mas os animais tem isso também de uma forma muito evidente principalmente em termos de pele posse a quantidade de brinquedos ofertados ele começa a criar posse e aí começa a virar para agressividade porque é tudo meu com problema de agressividade que caramba nunca pensei nesse aspecto em termos do animal com o animal também acontece isso com certeza é o problema de compensação dos cuidadores dos donos que vão dando tanto é a nossa sociedade do ter que também se reflete para os animais isso afeta o animal também com certeza a sociabilidade dele a saúde dele eles tem tanto brinquedo que eles não brincam eles ficam tomando conta porque como é que eu vou fazer tudo é meu tem que ficar aqui tomando conta não posso sair principalmente animais que não se socializam muito que não passeiam que não tem contato com outros animais com outros cães a proposta da vida de cão de curtir sair passear cheirar é simples demais vida de cão cão cachorro tá gente vida de cão é uma boa vida até porque é um termo bom vida de cão como eu falei geralmente tem que prestar atenção que realmente existe toda essa parte boa gostosa da brincadeira da farra do dar e tal mas tem que ter outro lado também que é a educação que é a responsabilidade que é o compromisso de criar de educar de brigar se ele está fazendo a coisa errada no brigar no sentido de corrigir e isso daí geralmente muitas das vezes é deixado de lado com uma criança geralmente você não faz mas com cachorro com gato geralmente é deixado de lado a questão da responsabilidade da criação da educação eu vou discordar de você que a maioria das vezes o pessoal está deixando de fazer com criança também eu estava querendo liberar um pouquinho mas não dá para liberar não não é para liberar não é porque é uma coisa necessária para criança e para animal o pessoal está deixando de tudo imagina imagina um animal queridos olha só já preciso para o nosso primeiro intervalo eu vou para o intervalo eu quero voltar com vocês com uma pergunta que ela é estranha mas eu vou fazer porque me foi pedido que fizesse para vocês que são especialistas no retorno do intervalo quero saber de vocês o que é mais caro cuidar de uma criança ou cuidar de um animal especialmente quando a gente está falando de cachorros e gatos etc que é a sensação de que são os animais que mais custam e normalmente como animais de estimação dentro de casa requerem um maior volume de recursos o que é mais barato cachorro animal ou uma criança e queria já começar a ver também com vocês como é tomar a decisão o que é que a gente precisa levar em conta ao tomar a decisão de ter um bichinho de estimação dentro de casa tá só para a gente iniciar o nosso próximo bloco vamos para o intervalo pois é conversando aí com você sobre cuidados com os animais né a gente está aí chegando o verão quando os cuidados precisam ser redobrados a gente já viu essa questão aí de que o sistema de a forma né de suor do animal ele lá é diferente do sistema das pessoas não é isso? ela é diferente requer cuidados especiais então é um dos cuidados que a gente precisa ter no verão também de garantir o ambiente adequado mas eu entro já já nisso eu quero primeiro começar pelas minhas questões aí é atendendo o nosso telespectador o que é mais caro cuidar de uma criança ou de um animal antes de entrar na questão do dinheiro do valor mesmo a gente tem que levar outras coisas em consideração tá a questão por exemplo uma criança você tem que ter o gasto por exemplo com um vestuário alimentação os dois diziam comer a questão de escola então assim fazendo um comparativo até eu poderia arriscar que a criança ela é um pouco mais onerosa nesse sentido agora tem outras coisas que tem que considerar também que isso vale tanto para o animal como para a criança a questão da saúde porque o que mais onera você ter um animal é a alimentação e basicamente os cuidados com a saúde que também tem isso uma criança vacina no caso vermifugação e uma questão que eu considero até mais importante que muita gente também não tem essa percepção que é a prevenção da doença isso vale para a criança também é não esperar a criança ou o animal ficar doente para realmente fazer alguma coisa com relação àquilo é fazer uma consulta veterinária ou ter médica no caso da criança periódica para ver condição de saúde a própria questão de dar as vacinas dar os vermíficos para evitar possibilidades nesse ponto eu acho que o animal ele onera onera sim mas é um peso um custo e você tem que ter já essa noção quando você realmente resolve adotar ou criar um animal mas na minha concepção eu acho que não chega a ser tão caro quanto a criança a gente fica bem mais em conta até porque o que ele falou de prevenção o animal não quase uma doença é um animal bem tratado bem alimentado vacinado todo assim sempre acompanhamento veterinário a cada seis meses vacinas em dia você não tem problema nenhum com o seu bichinho agora alimentação errada cuidado até com o ambiente se ele é um filhote comer uma coisinha errada porque ele é vítima dele mesmo você põe o filhote na sua casa ele é vítima do fio ele é vítima de uma coisa que você deixou cair e aí pode ser vai levar no veterinário porque vai ter que ver o que caiu o que ingeriu você vai ter que fazer ultrassom você vai ter que abrir essa série de coisas que a gente é as próprias crianças se você previne é o que ele falou a prevenção de tratamento de vacina de tudo então o gasto é realmente mínimo para trabalhar você deixa o seu cachorrinho solto tem que ficar prestando atenção no que ele pode fazer para de repente não ter nenhum tipo de acidente e o pior é quando você tem criança e animal aí o quarto da criança cheio de lego animal aí é uma loucura é uma delícia agora vamos combinar que a pergunta está feita mas esse jamais pode ser o fator a ser levado em conta para você por exemplo tomar uma decisão do que você vai escolher vamos chamar assim você vai escolher optar por uma criança ou um animal em casa ter um filho ou adotar um cachorro ou adotar uma criança ou adotar um cachorro esse não pode ser o fator de consideração em hipótese alguma o que deve ser levado em conta para alguém que pensa em ter um animalzinho de estimação primeiro não não tomar essa decisão por um impulso eu acho que tem que ser realmente muito bem pensado porque é uma vida que vai estar sobre a sua responsabilidade durante o tempo de vida deles que normalmente vai variar entre 10, 15 alguns até 18 anos então a primeira coisa é você não agir por impulso porque um filhote tem um apelo incrível e a gente se deixa levar mesmo por aqueles focinhos e aquelas carinhas lindas e às vezes depois se arrepende então primeiro pensar com calma avaliar colocar no papel tudo que envolve ter essa nova vida dentro de casa os gastos sim o tempo de dedicação que você vai dar àquele animal porque ele vai exigir que você se dedique que tem que dar não é opcional não é opcional para evitar problemas comportamentais e coisas do tipo então é por aí apesar a pessoa tem que saber que ela tem um cãozinho o que ele precisa ele precisa passear duas vezes ao dia mínimo ele precisa interagir com outros cães ou seja isso está inserido na minha rotina do meu dia eu trabalho de 9 às 6 eu não tenho tempo com ele eu saio só o fim de semana ele vai ficar de 9 às 6 no apartamento fazendo o que? cães tem necessidade de atividade a maioria foi originada para fins de trabalho então se eu não tenho não dou atividade para ele então eu tenho que saber que eu vou ter que levar ele para passear em dias de chuva seria um animal de companhia ele precisa de companhia mas eu até arrisco dizer que eu acho que as pessoas geralmente não fazem essa opção de ah vou ter um cachorro ou vou ter um filho eu acho que é uma coisa complementar eu vejo uma felicidade muito grande em pessoas que tem um filho em ter um cachorro também até por questão do aprendizado da criança é melhorado a percepção da criança é melhorada percepção assim no sentido dela ter uma companhia dela ter assim a criança só de responsabilidade desde pequena que você imute de cuidar do outro e vice-versa o animal também costuma estabelecer uma relação de cuidado muito bonita com a criança então daí existem várias pesquisas de que não só animais mas elas trabalham muito com isso com pessoas que tem qualquer tipo de deficiência que tem um contato direto com o animal que elas se desenvolvem melhor que elas respondem melhor qualquer tipo de terapêutica tende a ter uma eficácia muito melhor é o próprio projeto pelo próximo que visita abrigos instituições levando canto-terapeutas assim eles traçam um padrão para medição de cortisol que é o hormônio de estresse tudo diminui todas as taxas pressão arterial contato com o animal é uma coisa são anjos de quatro patas a gente está falando aí e vocês falaram o cão tem um monte de cuidado porque tem que sair tem que fazer pá 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 cão ou gato? o gato é diferente? depende do perfil da pessoa o gato é diferente o gato por exemplo ele pode ficar muito mais tempo sozinho dentro de casa dá menos cuidado dá menos trabalho vamos chamar assim dá dá menos trabalho gatos normalmente são mais independentes pelos mais próximos mas não se engane porque os gatos interagem muito as pessoas tendem a ter esse mito ah gato interage eu tenho gato ele fica dele não eles interagem muito eles realmente não tem aquela dependência que o cachorro tem eles são mais independentes você pode de repente ter uma ausência um pouco maior que o cachorro já começa a criar uma certa ansiedade que é própria dele o gato já não tem isso ele sente falta sente sim eu já vi muito gato que as vezes eu tive uma gata que fazia isso quando eu me ausentava há muito tempo eu chegava em casa os cachorros vinham direto e ela ficava esperando e depois vinha brigar comigo depois que os cachorros saiam ela ficava miau 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 brigava e saia fora que barato então eles tem uma interação muito grande também e realmente eu também concordo com isso depende muito do perfil é o perfil da pessoa que bicho que ela vai ter porque tem pessoas que fazem tem uma tartaruga então que vai ser ótimo uma tartaruga lá e além não só gato e cão o perfil do cachorro da raça que ela vai ter também influi é o que ela fala vai na impulso na emoção aí você pega um sei lá deixa eu exemplificar para ilustrar um bordecole é você tem que ter um esportista você faz agilite você passeia aí você vai ter um bordecole você trabalha de 9 a 6 você não tem tempo de sair com ele na semana para que você pegou o coitado porque ele é lindo porque ele é inteligente porque ele é maravilhoso mas ele não entendeu então você tem que você não vai conseguir suprir as necessidades isso é muito importante porque todos eles são maravilhosos mas você escolheu o perfil Perca o pessoal está pedindo para eu te perguntar aqui o seguinte o que é vida de cão vida de cão vida de cão é uma vida muito boa vida de cão bom é simples demais eles precisam de comida saudável aqui está o veterinário para falar é uma coisa que eu tenho nunca deixar à disposição principalmente no verão as pessoas deixam à disposição prolivera fungo bactéria perde a palatabilidade não está tão gostosa quanto aquela que está no sapinho mínimo de tempo necessário eu vou já entrar no detalhe contigo da comida tem uma pergunta passeio basicamente eles precisam de passeio gastar energia interatividade socializar com outros cães é muito simples imagina você preso em casa o dia inteiro 24 horas por dia esperando alguém chegar é muito simples é o que o cachorro passa você precisa sair precisa conversar precisa se divertir o animal também precisa é muito simples a atividade física no caso deles é fundamental hoje aquilo que a gente talvez ajude hoje tanta gente precisando fazer atividade física muito sedentária de repente se tiver um animal se tiver um cão ele te impulsiona você para acordar e passear todo dia lá no calçadão levar seu cachorrinho para passear e a pessoa também passa a interagir né claro uma forma terapêutica eu estava comentando com elas antes a questão da minha mãe que ela começou assim eu morei um tempo fora do rio minha mãe se aposentou então ela foi diminuindo as atividades dela e eu percebi que ela começou a ficar muito isolada muito ensimesmada dentro de casa perdeu o contato conversei com ela mas um cachorrinho se for dei um cachorro foi uma luz ela passou realmente a ter que sair na rua passear aí as pessoas vão brincar ela passou a interagir deu uma qualidade de vida que ela estava perdendo é um terapêutico está ficando muito claro o que é que você é veterinário está ficando muito claro a gente puxa vamos dar cachorrinho para todo mundo que a gente sabe que tem condições vamos falar um pouquinho sobre o que são os cuidados indispensáveis a gente já falou para ter um bichinho você não pode tomar uma decisão emocional essa decisão tem que ser racional você tem que levar em conta que tem que cuidar que tem que dedicar tempo que tem que cuidar da saúde que tem que ser tem que cuidar da educação desse bichinho não pode ser só emoção tem que ser uma decisão racional mas agora se a gente decide quais são os cuidados indispensáveis que a gente precisa ter com o animal por exemplo isso é a questão da comida que vocês começaram a falar a gente pode compartilhar a nossa comida comida de humanos com o animal dar uma uvinha para ele aquilo que você está comendo aquela gracinha de comer aí um pouquinho vem na mão isso é bom ou é mal? como é que? existem os limites existem os limites animal hoje em dia tem uma grande variedade de rações porque elas já são balanceadas já são equilibradas dentro da necessidade dele antigamente a gente não tinha essa disposição nessa disponibilidade então o ramo de pessoal criava cachorro com a base de comida de panela de panela os animais ficavam muito bem obrigados não morriam por causa disso mas há limite tem certas coisas que nós comemos que não são boas para ele principalmente a questão de temperos temperos óleos frituras muito sensível aproveitando um pouquinho o gosto do tema do verão você pegar e dar uma fruta para um cachorro para um gato ou um legume de vez em quando é ótimo é perfeito passarinho adora fruta passarinho esse daí até aproveitando mas também é legal saber as que eles não podem as que eles podem porque tem as cítricas uma coisa porque por exemplo tem passarinho o pessoal ter papagaio tende muito a só dar grão semente de girassol principalmente no verão isso daí é muito calórico essas oleaginosas essas sementes são muito calóricas então no verão principalmente se você puder trocar e dar um pouquinho mais de uma banana um mamão alguma coisa assim que até tem mais água mais suculento é melhor para eles então você dá uma fruta dá às vezes um pedacinho de queijo que já ajuda um pouquinho no calço não faz mal conheço muita gente que realmente dá um presuntinho de vez em quando um pedacinho de pão não pode passar a isso ser a dieta básica dele até porque hoje em dia existe aí uma corrente passando a usar a alimentação natural de volta na vida dos cães substituindo as rações que nem nas pessoas mas obviamente isso tem que ser com uma orientação de um veterinário de um especialista de um nutricionista para poder alcançar o balanceamento que a ração já tem e não causar um mal um problema de saúde e fora isso você ofertar coisas tipo uma fruta uma cenourinha não tem mal com moderação eu ouvi dizer que uva a gente tem que ter muito cuidado de dar uva para cães e gatos porque isso pode provocar algum problema renal é verdade? existe alguns mitos chocolate uva tem uma coisa a questão do cachorro tem um fígado muito sensível não tem é porque o chocolate é uma coisa muito pesada até para a gente e até eles tem essa coisa que até a troca de ração que poucas pessoas sabem né hoje em dia tem a fase de chocolate para cachorro para você trocar a ração você tem que trocar muito balanceadamente assim vou dar amanhã uma ração ração x para o meu cachorro aquela que ele comia anteriormente você tem que ir fazendo a mistura 80% 20% 60% 40% muito se você muda de maneira abrupta ele tem um problema intestinal gravíssimo para você ver com a sensibilidade dele para comer qualquer para participar de nosso churrasco as bactérias dele se adaptam muito ao tipo de alimentação que você dá inclusive ao tipo de ração então se você muda muito rápido isso pode gerar infecções diarreias ou coisas bastante severas mesmo é por isso que quando ele come alguma coisa da nossa dieta a partir de um churrasco no dia seguinte o bichinho está ali passando não está bem por isso que a restrição alimentar assim as vezes cai uma carninha de churrasco ele come e realmente você está falando churrasco o seu o dele o seu o dele muito comum é a coisa mais comum de acontecer pode dar um remedinho para o fígado depois do churrasco também para ele pode gente a gente chega a conclusão assim de que é muitas similaridades quando você está falando de um animal os aspectos afetivos que ligam as pessoas aos animais eles são absolutamente importantes e vão acontecer essa coisa do tratamento do relacionamento porque quando você diz assim olha tem que ter cuidado com a alimentação não pode dar gordura fritura não sei o que mas isso não é bom nem para cachorro nem para bicho nem para gente a gente já viu que as pessoas também vão acabar se cuidando é bom a gente ter cuidado pó de frutas legumes a carninha mas não é excesso me parece que o essencial é a gente não misturar as bolas saber que bicho é bicho aquilo que vocês já disseram lá no início e gente a gente se lembrar disso o tempo todo não vai ter problema é um respeito você tratar ele como ele é ele é um cão ele é um gato ele descaracterizar a individualidade individualidade de ser um cachorro de ser um gato e dentro disso respeitar a personalidade dele também é uma coisa importante tanto que inclusive assim que nem ela falou é importante você identificar não só o animal que é bom para você para o seu estilo de vida mas também a raça e a questão da própria personalidade temperamento exatamente as vezes você pega uma mesma linhada vamos dizer resolvemos a família pai, a mãe dois filhos resolvemos que vamos ter um cachorro conscientemente vamos escolher aí passa pela triagem é cachorro? é gato? papagaio? jabuti? qual raça que vai ser? dentro da raça a gente vai ver uma linhada dentro de uma linhada é que nem irmãos irmãos gente mesmo tem um que é mais agitado tem um que é mais dominante tem um que é mais quietinho na dele então o que você quer? o que se adapta? tem formas de você perceber isso e se você conseguir fechar todos esses aspectos a tendência é uma relação maravilhosa é, mas você sabe que se não forçou eu tinha tirado meu cartão eu vou te falar eu não quero cortar você mas eu preciso parar porque a gente já estourou muito o bloco eu vou para o intervalo eu volto contigo e a gente fala sobre isso e fala também os cuidados especiais por exemplo com hidratação dos animais nesse tempo de temperaturas mais altas a questão da água até talvez o cuidado às vezes a gente deixa lá a coisinha da água o cachorro vai e derrama que cuidados a gente precisa ter especialmente com essa questão da hidratação também do animal as roupinhas dos animais é bom o animal usar aqueles sapatinhos botinhas, etc bonezinho essa coisa toda como é que funciona isso? qual é o conselho de vocês especialistas? já já depois do intervalo e aí você já tem o seu bichinho de estimação é o que? um gatinho um cachorro um papagaio uma calopsita que está super em moda ter calopsita o jabutizinho que é tão legal aí minha irmã lembra quando você pintou o casco do jabuti lá em casa que a gente era criança? você não gostava dele você queria que a gente pisasse nele no meio da grama mas ele foi mais esperto que você ele ficou vivo ninguém conseguiu pisar nele coisa de criança coisa de criança um barato mas você estava fazendo comentário aí sobre essa questão da alimentação te cortei alimentação? era da alimentação? tá bom vamos lá você lembrava você vai o que estava fazendo falando da escolha da perfeita harmonia eu ia falar com ele o seguinte é que ninguém acaba escolhendo assim acaba escolhendo aquele que vem e essa questão realmente de você chegar no cão na raça no indivíduo antes eu botava uma orientação assim escolha na ajuda ajuda na escolha do filhote mas ninguém escolhe e aí isso é muito importante porque assim nem todo labrador né pra ilustrar essa frase é guia de cego aquele labrador que é dominante ele não pode ser guia de cego o que ele vai levar o cego é querer interagir contra os cachorros é agitado nem o submisso porque o cego passa por uma situação aflitiva de barulho ele vai recuar então tem que ser o mais equilibrado então nem todo labrador é guia de cego assim como no grupo às vezes a pessoa leva pra casa um cachorrinho com muita é muito dominante você vê ele já no grupinho lá querendo se desfouca os irmãos aí vai pra casa de uma criança ou de um idoso vai dar problema porque a pessoa tem que ter uma certa postura ou aquele mais ativo e pra casa de uma pessoa que não vai ter como gastar entendeu a atividade dele ou mesmo o submisso que vai pra casa de alguém que vai gritar com o bichinho e vai abafar isso daí gera dois tipos de problema o problema para o cachorro que a gente já comentou né e tal é mas isso é uma coisa que eu sei meio o problema para o dono que acaba cansando do cachorro não é isso que eu queria não é esse brinquedo que eu levei pra casa acaba gerando assim descuido vamos dizer vai deixando de lado vai abandonando e as vezes você abandona as vezes vai eu tenho semeado muito essa ideia em matérias que eu escrevo artigos e junto com os veterinários que trabalham comigo pra orientação ser educação de base né a pessoa fala olha quer um bichinho vai ou então pegou o bichinho já já pegou o dominante e a família tem criança e o cachorro como você vai lidar com esse dominante essa orientação de base ela previne muito abandono previne reclamação previne isso é muito legal essa educação de base é porque as vezes a pessoa fica cansada irritada chateada desiludida com o animal aí abandona ele larga na rua faz maldade é uma coisa muito muito triste realmente e não pode não pode caminhar assim né Teca você trouxe um vídeo pra gente né aqui pra gente mostrar vou passar o vídeo e conta pra gente qual é a história desse vídeo bom esse cachorrinho aí ele é da raça pitbull ah acertei ele é fofinho ele é lindo o nome dele é Ares e ele eu eduquei ele desde pequeno e assim a proposta da educação dele era de sensibilizar o Ares pra todo tipo de contato educação você vê que os biscoitinhos estão ali ele não pega só perde a seu der só perde a seu mandar e isso é um trabalho de alfabetização mesmo gestual sem uso de força nenhuma só mandando essa questão que eu falei da comida de não deixar a disposição tem hora pra comer assim como a gente né a gente tem hora pra almoçar hora pra jantar e hora pra lanchar eles também tem que ter isso pra até pra você saber se aquela quantidade do mês tá dando ou equilibrar manter o peso aquele pretinho é qual? aquele é um hot value esse é um labrador que eu ensinei ele a andar direitinho do lado ele tá com uma colheira que geralmente confundem achando que é foceira mas é uma colheira educativa chamada de um tal líder que tem o princípio de cabresto pra ele não puxar a dona aham ai que barato gente realmente animal é uma delícia né animal é uma delícia tava lembrando aqui de um papagaio que minha mãe até minha também tem uma tia querida que cuidava de um papagaio e ela tinha o maior cuidado assim carinho de ensinar o papagaio falar cantar eles cantavam hinos inteiros muito fofo mesmo muito fofo né muito fofo é uma relação é uma coisa fantástica absolutamente especial mas aí quais são os principais cuidados por exemplo estamos aí no verão com a hidratação de passarinhos de cachorros de gatos esse cuidado com a hidratação pode falar um pouquinho também da questão da roupa né como é que é isso tem coisas específicas sim que a gente deve fazer falando assim questão de água né verão calor água tá em vários aspectos tá bom água que é uma coisa que as vezes as pessoas não ligam muito né fresca verão principalmente a gente e eles mais ainda né eles não tem glóbulos doripa eles fazem troca com o ambiente muito pela língua pela boca né então é muito importante no verão principalmente ter água fresca e não só em um ponto da casa e tem que prestar atenção quantos animais você tem é um só é uma coisa tem dois três quatro é uma coisa o animal vai geralmente as pessoas botam uma vasilha então se você tem dois três quatro um vai beber aí acaba salivando a água já fica um pouquinho suja tem que ficar prestando atenção nisso então o ideal é você ter várias vasilhas espalhadas pra dar mais oferta pra eles e principalmente assim animal que já tá com uma certa idade no verão você tá meio cansadinho às vezes dá preguiça dele ir na água então quanto mais pontos de água ele tiver é mais fácil lembrar realmente de trocar água no mínimo duas vezes por dia de manhã e de noite se possível até mais cuidar também que às vezes as pessoas botam água muito gelada tá claro a gente bota água muito gelada agora daqui a pouco esquenta um pouquinho mas também pra ele dá muito bom gato é uma coisa meio complicada gato não é muito de beber água gato e água parece que não combinam né isso é água corrente eu vou falar se você eles gostam muito tem muitos gatos que realmente você tem que abrir a torneira pra dar então se você fizer isso botar vários pontos de água já ajuda o gato que ele tem muita tendência a problema renal já ajuda até nessa situação já tem vários apetrechos hoje em dia fontes de água que mantém água corrente que isso estimula e atrai os gatos as pessoas muitas vezes trocam água tem que lembrar de pelo menos você não precisa passar sabão todo dia cria um limuzinho então as pessoas jogam água fora bota água aí fica aquele lodinho principalmente por causa disso que eu falei eles salivam muitos animais pegam e refrescam a patinha na água então a água fica suja tem uns que olham não vão querer beber eu tinha uma gata por exemplo que ela era realmente muito fresquinha ela não botava a boca na vasilha de água literalmente fresquinha ela ia com a patinha ela molhava a patinha bebia na patinha então são coisas que a gente tem que prestar atenção nos animais a questão da limpeza pelo menos uma vez por semana é realmente limpar bem com sabão fazer uma sepsia direitinho mas toda vez que você troca a água passa pelo menos a mão para não ficar aquele lodinho que pode dar para liberar a infecção a questão da comida isso daí é uma coisa um pouquinho complicada por exemplo eu tinha três cachorros eles gostavam de comer em um horário diferente não adiantava você colocar o potinho de cada um então realmente essa questão do horário de alimentação até para você fazer o controle é importante fala para ele que é uma questão de educação ele deu liberdade para os cachorros dele eles gostavam de comer em horários diferentes já há dias eu acho eu não tinha essa grande necessidade realmente eles eram mais soltos a orientação para todos os meus alunos é que nem a gente hora de almoçar hora de jantar hora de lanchar radical não mas eles gostam muito eles gostam no primeiro momento eles estranham no primeiro momento mas quando eles sabem como você fala olha e comer vai aquela hora de comer eles rapidinho olha e jantar eu deixava sempre eu já sabia mais ou menos quanto eles comiam deixavam um pouquinho aquele negócio de um dia para o outro eu jogava fora gente vamos falar um pouquinho dessa questão de roupa de vestir animal isso é bom isso não é bacana como é que qual é qual é o impacto disso para o animal primeiro acho que tem um impacto a gente vê muito animais até usando sapato sapatinho porque não querem sujar as vezes animais com muito pelo que vão na rua suja a pata e dá trabalho para limpar e tudo mas aí tem acho que a questão até que ele pode falar mais os animais também transpiram muito pelas patas então você colocando um sapatinho uma coisa pode as vezes elevar até a temperatura do animal não sei olha dependendo do horário que você está passeando com ele tem a fase de adaptação eles andam que nem os patinhos tem os que estão de pé de pato é um incômodo tem os que já sucumbiram andam na boa tem o lado só patinho tem o lado positivo e tem o lado negativo tem o lado positivo que realmente evita dele ficar com sujidade tem esse lado negativo tem muita gente que pega sai quando chega em casa lava mesmo a patinha e isso evita agora a roupinha 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 é uma outra história na grande maioria das vezes é mais estético é a tal onde a gente cai na humanização a necessidade que o cão não tem aqui né pra gente no Rio de Janeiro mas por exemplo se você vai na terra que é frio se você tem um galguinho que eu tenho uma galga italiana a galga ela precisa de roupinha não é uma questão de humanização ela não tem tecido adiposo ela é magrela ela precisa da roupa mas a minha chuaua pelu longo não precisa de roupa então se eu botar é porque eu estou querendo botar ela de roupinha bonitinha entendeu então a lição é assim antes de vestir de botar roupinha de não sei o que olha pra o que que você tem a raça do teu vestinho como é que ele faz vai precisar de uma roupinha no frio claro mais uma vez vamos lá pra quem é esse animal que animalzinho é esse quais os cuidados o tipo de atenção de roupa ou não que ele precisa que legal também a questão do verão é falar que a temperatura do cão é alta que as pessoas também não sabem não é que as pessoas tem a obrigação de saber a temperatura dele é alta então assim você já põe a roupinha superaquece o bicho põe o sapatinho ele tem a temperatura em média o que? 38, 39 é a temperatura normal do cão uau enquanto pra gente já seria uma febre uma dica evitar os horários de maiores posições do sol 11 horas, meio dia 1 hora da tarde evitar passear com eles nesses horários até pra evitar mais uma vez voltando para os indivíduos por exemplo as raças branquicefálicos que é bulldog bulldog inglês tem óbito no verão bulldog inglês morre porque ele tem aquele focinho aqui chamado branquicefálico ele não respira ele não ventila ele não se auto-refrigera e superaquece e aí você vai carregar aquele frio então são raças que não tem menor indicação de ficar expostas ao calor as raças eu já preciso ir para o intervalo vou dar mais acho que a nossa última paradinha e eu queria voltar porque eu ainda queria conversar um pouquinho com vocês sobre cuidados em termos da saúde cuidados em termos de medicamentos de vacinas a história do pelinho pontos de atenção para garantir que o nosso animalzinho querido fique sempre bem tá é um olhar ainda para a gente deixar esse recadinho para o nosso pessoal e no verão alguma doença que aumenta a possibilidade dela acontecer e a gente tem que ter mais cuidado como é que faz tá bom? já já e aí a gente espera que você já esteja cuidando bem do seu animalzinho querido mas se tem alguma coisa que você ainda não está prestando atenção a gente espera também ajudar você com esse programa né lembrar que animal ele precisa de cuidado precisa de atenção precisa de educação olha só limites também né aí porque é assim que a gente vai poder ter um relacionamento saudável e usufruir da companhia dos nossos bichinhos de estimação Teca você estava falando aí não vou resistir de comentar aqui com o nosso telespectador né ela estava dizendo o seguinte qual é o cachorro você falou o peludão é um peludo qualquer um o cachorro é um peludão bonito que tem aquele pelo lindo que a gente ama aí quando chega assim um tempo mais fresquinho né o cachorro está amando porque está o tempo fresco agora né para ele ele está no paraíso aí a gente vai e diz não ele está muito frio e coloca uma capinha coloca uma maturna e um cobertor nele caramba caramba é porque visão humana é visão caniana e lá os 39 graus dele feliz é bicho gente é gente vamos falar um pouquinho ainda o tempo está acabando mas sobre essa questão de saúde quais são os cuidados principais especialmente no verão com a saúde dos nossos bichinhos no verão tem realmente um aumento de algumas doenças típicas algumas a gente consegue controlar relativamente bem depois a gente fala assim época de chuva leptospirose por causa da urina do rato um animal que ele é bem vacinadinho você tem que prestar atenção muitas pessoas às vezes deixam passar período de vacina esse prazo de validade não é assim a vacina foi dando o prazo de um ano acabou hoje meia noite desse dia então acabou a vacina não é assim existe sempre um limite um pouco para menos um pouco mais dependendo de como você consegue então por exemplo tem certas doenças que você consegue através da vacinação da vermifugação daquele controle periódico que nós já falamos tentar eliminar tem outras que realmente são mais difíceis porque no verão com a questão da temperatura a gente sabe que prolifera muitos vetores que a gente fala mosquito mosca pulga carrapato então isso daí já é um pouquinho mais difícil a famosa doença do carrapato que é uma coisa muito complicada então o pessoal usa muito essas pipetas esses remédios essas coleiras com substâncias químicas a gente tem que tomar um pouco de cuidado primeiro não impede muitas vezes a questão da doença porque por exemplo carrapato a pulga eles tem que entrar no animal picar o animal entrar em contato com o animal e morrer para ter efeito ou seja se estão doentes eles adquirem a doença então tem que tomar um pouquinho cuidado nisso a prevenção é melhor eles tem várias substâncias principalmente substâncias naturais você pode passar no animal com um preventivo muitas plantas que você pode ter se você mora em casa em jardim que ajudam a espantar realmente os animais até porque o perigo é que a pessoa que põe todos esses protetores dessas pragas não acha que o animal possa estar doente porque já que está com o protetor mas o protetor o animal pode pegar doente mesmo assim porque o bicho precisa picar para morrer e tem os animais que tem alergia a esses produtos químicos eu já vi vários casos de modo de desenvolver alergias e inchaço mesmo um cachorro uma vez eu não consegui nem ver o olho então cada caso é um caso cada doença é uma doença a gente tenta driblar elas de algumas formas a gente vai falar assim a melhor coisa é realmente você manter o seu animal verificado com consultas periódicas por isso que em função disso é melhor o exame de sangue a cada seis meses é porque se a coisa não previne o exame de sangue vai dizer se ele foi picado por mais que estava com sangue faça exame de sangue no seu animal quanto novinho anualmente ou melhor a gente tem seis meses estando ou não com problemas porque primeiro você já consegue perceber qual é o normal dele os limites normais de sangue e qualquer alteração você já consegue perceber mais rápido e tentar logicamente fazer algum tipo de terapêutica ou tratamento mais cedo ou seja prevenir é melhor do que remediar é o grande lance mais barato também também para os animais é essa a questão muitíssimo obrigada queridos pela presença e participação de vocês é muito bom que é um assunto que a gente poderia ficar horas com certeza com certeza obrigada mesmo e também parabéns a vocês por esse olhar tão cuidadoso e tão carinhoso com os bichinhos de estimação que são parte integrante da nossa vida com certeza quando a gente os adota ou com quem os adota em termos da natureza como um todo obrigada a vocês obrigada a você que está aí em casa participou com a gente também nosso recado está dado ok deixo vocês nesse final de programa com boa música e quem canta para a gente é o André e o Felipe abençoando nosso fim de programa aqui paz é de manhã o som da chuva eu já posso ouvir é um bom sinal alguma coisa vem aí estou esperando a noite inteira Deus mandar o meu milagre hoje vai me encontrar hoje vai me encontrar Deus disse vai não peça nada para ninguém vou te explicar agora é o que você tem você vai viver teu filho do que eu mandar você vai beber da água que eu faço jogar você vai viver agora o sombra é natural vou fazer teu sonho hoje se tornar real seus olhos vão ver a porta que eu vou abrir e o meu poder derrama agora sobre ti está preparado para receber essa unção que agora vai descer não aprendeu vou ensinar para receber você tem que adorar está preparado para receber essa unção que agora vai descer não aprendeu vou ensinar para receber você tem que adorar então adore 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 para receber tem que adorar então adore eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus para mim não mais 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 Legenda por Sônia Ruberti